Hoje eu só sou elogios para o YouTube, porque nós temos aqui, ó, chegou a nossa plaquinha do 100 inscritos. Então, YouTube, hoje eu sou todo amor, tá? De especial, YouTube. Se um dia eu falei mal de você, já não lembro. Deleta, né? Me sinto lisonjeada de estar aqui nesse programa, revenda. Eu já cheguei gritando, olha a plaquinha. Ai, gente, eu quando cheguei aqui também, eu bem distraída, né? A Vani me esperando sentadinha aqui, né? Toda. E eu vi uma caixa preta, aí chegou o presente para mim. Aí eu, é do YouTube? É a plaquinha? Eu, ah, 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 ah. Aí pulei, comecei a gritar, gente, fiquei até ofegante, assim, né? Eu fiquei super emocionada. Estou muito feliz, muito feliz. Parabéns. Agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal. Sem vocês, né? Essa plaquinha não estaria aqui. Então, obrigada. Que seja a primeira de muitas que virão ainda. Tomara, agora queremos dourada, né? Quais as outras que tem? A próxima qual que é? É diamante, é dourada. A dourada, acho que depois de amante, né? A dourada é de quantos inscritos? A dourada é de um milhão. Ah, um milhão? Tá difícil assim. Nossa, já pulou para um milhão, eu achei que era 500. Ó, gente, então vamos lá, ó. Vamos sentar o dedo nesse canal de inscrição aí, porque... E tem tanta gente que assiste, que vê tudo e não faz isso. Eu confesso que eu sou essa pessoa, às vezes, que fico assistindo. Que amo o conteúdo, mas... Amo o conteúdo, mas parece que cai o dedo. Não cai, né? É... Vai lá, pega o dedinho, aquele script, sininho, dedinho lá, segue, compartilha. É muito importante para validar, né? Para receber esse reconhecimento. Parabéns. Obrigada. Inclusive, olha aí, ó. Vamos aproveitar e já clica aí. Se inscreve, ativa o sininho. Usa esse dedinho que você põe em outro sininho, né? A gente gosta desse sininho também. Não custa nada, né? Faz diferença.